Não, não, não AAAAAH HAHAHAHA 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 Pula, Aron Tem um murinho aqui, ó Desce aqui, ó Vem cá, eu te seguro Vai dar ruim, vai dar ruim, eu vou cair Caralho, mano, vocês esquecem que eu tenho medo de altura, inferno Aron, não pula, só coloca o pé Coloca a bunda na ponta, isso Não pode colocar a bunda, senão vai tombar Toma o que? Não toma isso aqui? Não Acho que tá preso É, ela tá com cimento por baixo Cimento? É Isso, coloca a bunda, vai, não tem dificuldade, ó Não, vai pegar meu pé, sai Eu vou te ajudar, dá pézinho Isso, mão um pouquinho, tá quase, ó Pisa logo Mão um pouquinho Aê, garoto Olha que caro medroso, desceu tão fácil Vai, vem cá, agora eu te pego Vem, vem para os braços Vem, pula Tô te esperando, Aron Vem, eu vou cair Eu vou empurrar ele Vem, pera, eu vou, eu vou Vai, vai, vai Que bichona Tô tudo mijado aqui Você mijou? Você vai mijando as costas, Aron Pô, volta aqui Gente, já começa o dia gravando O cara me sobe em cima do telhado Pra jogar bola, isso é uma coisa que eu não entendo Uma coisa que eu nunca vou entender Porque tipo assim, eu acho da hora que esse cara é tipo É zica zica mesmo, jogando bola Mas coisas assim, tipo, eu acho meio que loucura Eu não faço isso Tá, mas hoje é dia de passear com o menino mais Mais atentado essa casa Ai, quem vê pensa que é bonitinho, né? Que você não morde tudo, que você não come tudo, né, seu safado Ai, ai, você me mordei Vem aqui Eu já entendeu o que é passar aí Vem, não, sem isso aqui não Essa porta você não sabe abrir, não adianta Aqui, ó Vem Aí Vamos Tá pronto? Vai ficar quietinho aí? Então vamos lá então, hein Vamos escovar os dentes Vem Calma Vem pra cá Tá doido Nossa senhora Tem 500 mil cigarras por aqui Olha isso Ela se resolveu cantar hoje Essa daqui é a Universidade de Londrina Eu já mostrei ela em vários vídeos de Pokémon meu Só que cada hora eu tô em um lugar diferente aqui, é muito grande Todo final de semana a gente tem que dar um passeio com ele Agora que a gente tem um adestrador pra ele O adestrador vem três vezes na semana Então é um pouco mais fácil de controlar assim os passeios com ele Porque a gente não tem muito tempo, tá ligado? Aí o adestrador vindo, ele fica uma hora com o Tusk Aí ele não se sente tão preso Só que ele é muito novo, né? Ele tá aprendendo ainda como que funciona O que que é, aonde que vai Aí ele quer cheirar tudo Ele quer parar em qualquer lugar Então a gente tem que ter um braço forte E ficar puxando ele ao mesmo tempo E andando com ele Porque ele é muito novinho A gente fala que o Tusk é meio capetinho Porque quando eu adotei ele Foi quando a gente se mudou pra essa casa que eu tô morando agora Aí como a casa era nova, era grande Podia fazer barulho Não tinha um problema que era no apartamento que eu morava Muita gente vinha pra casa, entendeu? Muita gente vinha lá Ficava conversando com a gente Fazendo alguma coisa E nisso o Tusk nunca tava sozinho Porque todo mundo queria tirar uma foto com ele Queria pegar ele no colo Porque ele era muito bonitinho quando ele era pequeno Ainda é bonitão, entendeu? Mas ele era bonitinho É diferente E ele quer sempre estar perto de alguém E tem hora que não dá, entendeu? É complicado Porque a gente é youtuber Às vezes eu fico tipo 5 horas dentro do meu quarto gravando Eu acho que ele encontra alguém lá Tipo o João, o Portuga Porque sempre tá revezando, né? Sempre alguém tá lá fora Sempre alguém tá fazendo alguma coisa Aí ele fica lá junto Mas é difícil pra um só dar atenção pra ele como deveria, entendeu? Agora só tem que saber pra onde que o Portuga foi com ele Porque tá ficando escuro e o Portuga não voltou ainda Ah, você tá aí, garoto? Deu a volta? Um monte de cachorro aglomerou nele Aí eu tive que dar a volta Que cachorro? Os cachorros que ficam com os tiozinhos em segurança Aí aglomerou nele Aí a gente deve dar a volta Ele não sabia o que fazer Ele ficou assustado Aí eu dei a volta com ele Vambora? Vamos, já que tá cansado, né? Vambora? Só ele beber água agora Tinha que ter trazido um potinho, né? Será que não tem tipo uma torneira Que dá pra gente abrir água pra ele tomar? Aqui vai ser complicado É, vai ter que levar embora É a primeira vez que a gente traz ele pra passear aqui Aqui é um pouco mais longe Normalmente eu vou perto de casa Dou uma volta assim no bairro Então rapidão a gente chega em casa e ele bebe água Só que aqui é meio longe Vamos pra casa então Como sou um cara muito legal Um amigo muito prestativo Vou ajudar agora o Aruan e o Portuga A gravar um vídeo de futebol deles Gostei muito disso Celinho com os dentes Não vai dar pra fazer Porque isso daqui eu já estraguei Mas isso daqui você usa pra limpar o dente Não deu Vai Portuga, essa você acerta Chega Ele tá fedendo porra Eu não sei Ele tá fedendo demais Quando ele não tá? Esse é o problema Vou matar o Aruan agora Nossa senhora Pera, para, para Tá pior que o Jardim Botânico Deixa o like Quem perder paga o Outback? É Fechado Teve um cara que me azuclinou a semana inteira Porque perdeu pra mim O desafio dele E agora eu acho que eu não acerto Vamos acertar? Começa aí Vai ser essas três aqui, ó Deixa eu tirar do seu carrinho se eu falar com ele Fudeu Ah é Outback Tô sentindo o cheiro da batata já Ferrou Lascou, mas lascou legal agora Agora fedeu mesmo Tá catando com a vaca aí? Pera aí Uma costela O Outback Burger Chocolate Thunder Aqui é um também Um pujão também Se não acertar você paga Não Vai tá empatado Quer que ele não me mostre aquele Fingimento de palhaço A gente mostra a realidade Tinha um mamute correndo atrás de você, né? Ok, man! Uma de olhinho fechado Uma de olhinho fechado E esse negócio de olhinho fechado Aqui, ó Aqui não conta, né? Acertou, hein? Jogou muito Acho que não Eu te vejo aqui na conta do Aruan Já tomaram banho, meus amigos? Porque hoje é dia do Aruan Pagar Outback, né? Nossa, é legal Eu tô em outra dimensão Ninguém tá me ouvindo Oi, Edu! Hoje é dia do Aruan Pagar Outback, né? Já tô acostumado Eu sou rico mesmo Aqui nessa casa Só eu pago as coisas Eu tô durando Como você se sente, meu amigo Aruan? Perdendo para o Portuga Que é o mais ruim em tudo? Não perdi Você deixou? O cara me chuta 5 bolas no travessão E eu acerto a primeira que eu chuto Ele deixou, né? Mas as outras 4 você não falou, né? Não filmou, né? Não, né? Ê, Portuga Esse aí é o? Qual que eu errei? As outras 4 Paguei, não pedi nem chutar Já ganhei Hoje vão pagar pra mim Eu gosto assim, eu adoro Quando pagam pra mim Hoje é tudo na minha conta, né? Ou quer dizer, é na sua, né? Não, na minha não Vai ficar o cardápio todo Nossa, o que você vai querer, Edu? Pode pedir que hoje Hoje é a nossa amiga aqui Vontade Vontade Pode ficar tranquilo Vou ficar Isso aqui tá parecendo bom, hein? Será que o João já jantou? Liga pra ele Liga pra ele se ele quer comida Liga pra ele Ver se você tem crédito aí Resume pra gente o que é Outback, Aruan? Outback é uma... Como é que é o nome disso aqui? É um restaurante caro Não, é uma franquia australiana De um restaurante Que tipo, a água custa 20 reais Mas é bom Não, é bom Tudo que é carabão, né? Por isso que o Aron vai pagar hoje? Não Quem é a Raoni Pedrosa? Oh! Deixa eu falar com ela Pergunta pra ela se ela jantou também Vou perguntar também Contatinho é isso mesmo? Não, tá louco Então pera aí, deixa eu ver as Raoni aí Que Raoni? Sai fora Deixa eu ver É a namoradinha, Portuga? Não, que namorada Não tem namorada não? Eu? É Não sei Ô João, você tá com fome? Por quê? Ah, porque eu vim no Outback aqui Tudo na minha conta hoje Quer dizer, da do Aruan Eu tô com fome O que que você quer? Pode pedir aí, pode pedir Se você quiser pedir o cardápio inteiro, pode pedir Pode pedir Pode, pode pedir Ô João, você conhece a Raoni? Ah? Raoni? Quem é a Raoni, João? Eu não conheço Sua cunhada, João Cunhada? É Mas todo mundo é minha cunhada Tá assim então, Portuga? Não, tá louco Tá pegando todo mundo então? Não tô pegando ninguém E eu achei que tava bem É hora filhão A conta Posso fazer conferência com vocês? Não Não Não, não pode? Deu 187,50 Posso adicionar os 10% de serviço? Pode Muito obrigado Nada Passa no crédito em 12 vezes Jurava que não ia ter dinheiro nisso O negócio Que é a sua dívida? Não Quero nem lembrar disso aí É que eu tô precisando almoçar amanhã Quer tirar uma rapidinha ali no estacionamento Acertar dentro do carro do Edu? Só tos nega não, malandro Pra ver quem acerta a janela do carro do Edu ali Tá achando que só porque eu sou teu inscrito que eu vou te dar moral? Pegou no pulo Você quer que eu te mostre o cardápio do Outback seu? Pode mostrar aí Que eu não consigo abrir o seu, mas o cardápio do Outback do Aruan É esse aqui ó O aperitivo do Aruan aqui do Outback Quer dizer, o cardápio do Aruan do Outback é esse aqui É o Tinder Deixa eu ver, deixa eu focar Deixa eu focar É o Tinder? É Clica ali do lado ali, aqui ó Mas não tem aqui nas conversas aqui ó Não tem ali, faz muito tempo que ele entra Agora não tem, tem todos Apareceu Meu deus, quantos temperem? Caramba Nossa, cheio de número aqui Você nem usa Tinder, hein Caramba Lid, tem mó papo aí, hein Oi, tudo bem? Tudo bom? É de Londrina? O meu, o meu to chavecado, você é boa Sim, e você? O cara não basta ele pegar e falar da onde é Ele tem que falar que é do condomínio mais caro de Londrina pra pegar a menina Pois dessa eu vou pegar minha sacolinha aqui e eu vou embora Tá gravando? Eu to Sai Nossa, que montante matar aí Eu postei uma foto no meu Twitter pra vocês me mandarem perguntas Pra eu responder aqui agora Só que eu vou deixar pro próximo vídeo Pra você que não me segue no Twitter, é lá seguir e perguntar Porque tem um monte de gente que não me segue Outra coisa que eu queria falar também É que quem quiser comprar nossos produtos Camiseta, óculos, touca, blusa É só ir na nossa loja que tá aqui na descrição É o primeiro link E detalhe, eu já falei pra vocês uma vez dessa loja Só que antigamente tava na pré-venda Já saiu da pré-venda Se você comprar, por exemplo, segunda-feira Tá pra quarta, quinta, já chegou na sua casa, tá ligado? Porque o negócio tá rápido Então é isso Dá uma passadinha no site lá E vamos se vestir Blackman Tô indo dormir agora Mas antes de ir embora Eu quero que você deixe o like aí Porque é importante Deixou? Agora eu tô indo Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e bom dia Tui!